Bom dia galera, hoje é terça-feira dia 4 de setembro, meu nome é Lido Silva, vou fazer uma pesca agora de traíra, tá bem frio, olha o tempo, e eu vou usar a isca Zemem e vou usar também a isca Kentec. Essa isca Kentec ela funda, ela trabalha meia água e funda se trabalhar bem lentamente. A Zemem ela já é flutuante, mas pra ela fundar eu vou usar um chumbinho aqui, chumbinho junto com o snap. Eu fiz um vídeo já e usando isso aqui, explicando como funcionaria e vamos ver se funciona hoje, beleza? Em seguida aí tenho certeza que eu vou postar traída pra vocês, valeu galera! Aí galera, aqui é terça-feira dia 4 de setembro, 10 e 15 da manhã, aqui ó, frio, olha o tempo, tá frio, vocês sabem, Curitiba, isca, aqui, Kentec. Eu tava com a Zemem, de graçao, não consegui fisgar, aí a Zemem, troquei ela, botei uma Kentec, no qual ela funda devagarinho. A Zemem eu tava com o sistema Ballet, essa rolinha aqui ó, caiu no chão agora. E tá aí a Bocuda galera, valeu galera, um abraço. Aí galera, aqui é terça-feira dia 4 de setembro, 10 e 15 da manhã, aqui ó, frio, olha o tempo, tá frio, vocês sabem, Curitiba, isca, aqui, Kentec. Eu tava com a Zemem, de graçao, não consegui fisgar, aí a Zemem, troquei ela, botei uma Kentec, no qual ela funda devagarinho. A Zemem eu tava com o sistema Ballet, essa rolinha aqui ó, caiu no chão agora. E tá aí a Bocuda galera. Valeu galera, um abraço.